E aí, seus calvos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que não. Quem está falando aqui com vocês é o MK Games, trazendo mais um vídeo chato aqui pra vocês, beleza? E no vídeo de hoje, eu vou estar reagindo ao novo trailer da nova temporada 2 de Interliminaridade. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Ele lançou um novo trailer e um teaser da nova temporada 2 de Interliminaridade, que é um jogo de terror direto do Roblox, que acabou se tornando viral aí nas redes sociais, tá galera? E vai ser nesse vídeo que eu vou estar reagindo, pra logo em seguida fazer uma análise completa de todas as informações que vai estar aparecendo aqui nesse novo trailer, tá galera? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo, e agora sem relações, bora reagir! Hum, começou, vamos ver. Uma câmera Uma câmera Ah, e o cara acordou É meia noite, tem umas fotinhas ali Tá Ele acordou meio que num escritório É, e só, é, claro né, é um teaser, né, pelo amor de Deus, né Interliminaridade Temporada 2, tá gente, traduzida, é claro Episódio 1 está chegando, é claro, porque eles são pro episódio, beleza? Mas enfim, galera, foi tudo isso que foi mostrado Enfim, não tem muito o que analisar, mas vamos ver como que vai ser, tá galera? Então vamos analisar aqui esse novo teaser aqui da temporada 2 de Interliminaridade, beleza? Sendo que não tem pra honra nenhuma, mas vamos analisar, beleza? Então beleza, galera, passando aqui o replay Foi mostrado aqui um somzinho de água de fundo, né, no caso Que poderia ser uma piscina ou alguma coisa do tipo E depois apareceu já aqui, logo de cara, uma imagem, né, no caso De uma câmera, que eu não sei o que significa, né, no caso Mas depois disso, o personagem, que no caso a pessoa vai lá e ela acorda Que no caso é numa mesa, num escritório, né, no caso Que parece que seja um escritório Com o relógio aqui, no horário de meia-noite Com umas fotinhas aqui, que eu acho que deve ser das backgrounds Entre aspas, não é mesmo? Aí depois disso, ele olha pelas fotos Depois olha pra trás e mostra mesmo os computadores Que é meio que um escritório, tá galera? Aí depois disso, a imagem termina por aí Eu não consigo analisar bem as imagens Porque, cara, tá tudo embaçado Porque ainda mais que tá na resolução 720p Tá na resolução HD Então eu não consigo analisar e ver direitinho aqui pra mostrar pra vocês Beleza? Mas enfim, esse foi o teaser Que foi o que eu consegui analisar dele, ok? Mas não acabou ainda Agora eu vou estar reagindo ao trailer completo Da temporada 2 de Interliminaridade, beleza? Então fique assistindo aí Porque eu vou estar reagindo agora O trailer completo desse jogo de terror Direto do Roblox, beleza? Então, sem relações Bora pro trailer completo Hum, começou Eita Hum Tá, mostrou um lugar Beleza Também na resolução 720p Tá, galera? Resolução HD Eita Tá Eu acho Que são os mesmos lugares do mapa Na Interliminaridade No Na No episódio 2 E o 3, eu acho Não, são lugares novos, tá Tem um lugar novo Uma pessoa ali no banco Eita Nossa, mano Que lugares são esses? Cara do céu Tem alguém se aproximando lá no fundo? Não, né? Interliminaridade Temporada 2 Os caras só mostraram o mapa Julho Dia 19 Galerinha Está chegando aí, tá Gente No dia 19 De julho Vai lançar o episódio 1 De Interliminaridade Que no caso É a temporada 2 Tá, galera? Mas enfim, galera Vamos ver O que temos aqui de novidade Vamos estar reagindo Mesmo se não tem Porra nenhuma Para poder analisar Mas bora analisar Aqui Mesmo assim, tá, galera? Então Bora analisar Então, beleza, galera Passando aqui o replay Podemos ver Que mostrou um lugar Aqui no mapa Que eu não sei O que deve ser muito bem Mas é um corredor aqui Com umas estantes Eu não sei muito bem o que é Deve ser algum lugar Das backrooms também, né? Claro Que é o que podemos chamar assim, né? Porque ele é cópia dos backrooms, né? No caso E também Que depois que foi mostrado Esse lugar Ele também mostrou um outro Que no caso também É um corredor Que parece ser De uma escola Lá do episódio 2 Que a gente lembra Que eu acho que era No episódio 2, né? No caso Que lembra muito bem isso, né? No caso Então não sei se é de volta Para esse lugar Depois ele mostrou Um novo lugar De um mapa Que agora Que agora É um lugar aqui Que tem umas escadas Que a gente desce Ou que a gente vai poder subir E que tem uma pessoa ali no banco Que deve ser um boneco, sabe? Deve ser um manequim Que podemos dizer Um painel aqui Parece muito Uma estação de metrô Mas lá no fundo Tem uns prédios ali Com uma iluminação acesa Mas parece muito Que é o metrô, tá galera? Então ele é mostrado Isso aqui mesmo, tá gente? Aí depois disso Ele vai lá E a toliza Que mostra mais Ao redor Desse local aí novo Que mostra mais umas cadeiras Parece que é algumas lotes Parece que é meio Que um shopping Se não me engano, sabe? Parece meio Que um shopping, né? Não sei muito bem, tá gente? Aí depois mostra um outro local Aqui Num local aqui Tudo vermelho Que eu não sei muito bem E que ali na garagem Que na resolução, gente Ela está no 720p Não consigo mostrar E ver muito bem, tá? Eu não sei se eles colocaram Isso de propósito Nessa resolução Pra poder Enganar a gente um pouco E pra gente poder Não tentar descobrir tanto assim Eu não sei muito bem Ou é do vídeo mesmo, sabe? Mas aqui no vídeo Mostra aqui No caso, né? O trailer Mostra aqui uma imagem Que eu não sei Se é uma pessoa lá no fundo Meio que está aproximando Porque eu consigo ver Alguns riscos brancos Que eu não sei Se deve ser uma pessoa Se aproximando Eu acho que deve ser Uma pessoa Se aproximando Lá no fundo, tá? De acordo, né? Quando a imagem Já se afasta, né? No caso Quando a imagem se afasta Parece que é uma pessoa Que está se aproximando ali Não é mesmo? Aí depois eles mostram aqui O título, né? Mostrando um pouco mais Que o lugar No caso Um segundo andar aqui Que parece bem Que o shopping, né? No caso Veio que uns apartamentos Não sei muito bem Que mostra aqui o título Que é o Interliminaridade Na temporada 2 Infelizmente O jogo já está chegando aí No dia 19 de julho Que eu vou estar fazendo sim É bem provável Uma live Jogando Essa nova temporada 2 aqui De Interliminaridade Aqui direto do Roblox Beleza, gente? Mas até lá É o que a gente já consegue Analisar aqui, tá, gente? É bem provável Que eles não lancem outra coisa Talvez algumas imagens Mas os caras já lançaram também Já o teaser E agora o trailer completo Então já conseguiu reagir E também analisar Esses dois aqui Ao mesmo tempo Que o teaser Tinha 40 segundos E esse trailer Tinha um minuto exato Beleza? Mas enfim Foi o que a gente conseguiu Analisar e ver Aqui, né? Mostrando aqui para vocês Beleza? Mas enfim, galera Eu consegui já reagir aqui Mostrando aqui para vocês O que tem de novidade E fazer uma análise completa Eu não consegui falar Muito bem para vocês O que tem mais aqui Porque é mais Mostrando o mapa Eu não sei o que Eu tenho que dizer, mano É mostrando o mapa Os caras deixaram Porra nenhuma aqui para a gente Eu não sei o que falar, meu nobre Então, fuderam O trailer e o teaser Comeram o meu boga Porque eu não tenho O que analisar, mano É só falando a respeito Do mapa que foi mostrado só É só isso Não mostrou nenhum tipo De novo monstro Não mostrou Merda nenhuma Mas então foi só isso Que eu consegui analisar, beleza? Mas enfim, gente Eu espero realmente Que vocês tenham gostado desse vídeo E esse foi o meu react Do trailer completo E do teaser completo aqui Da temporada 2 De interminalidade Num jogo de terror Direto do Roblox Junto com a minha análise Completa Entre aspas Tá, galera? Bom, gente Esse foi o vídeo Espero realmente Que vocês tenham gostado dele Tá, galera? Esse foi o meu react E um pouco da minha análise Completa aqui Do trailer completo E do teaser completo aqui De interliminaridade Que é um jogo de terror Direto do Roblox Beleza? Então eu espero realmente Que vocês tenham gostado Desse vídeo E se você gostou É claro, né, gente? Já deixa o seu like Inscreva-se no canal Ativa o sino de notificações Pra você não estar aprendendo Nenhum conteúdo Que você está postando Aqui no meu canal E também, gente Compartilha esse vídeo Para qualquer pessoa Que você conheça Que vai estar ajudando Demais a mim E principalmente Pelo futuro do canal E também, gente No link na descrição Vai estar mais sete sociais Canais parceiros Meu servidor do Discord E em todas as coisas Link na descrição E também, gente Comenta aí embaixo O que você achou No meu vídeo E principalmente Desse teaser E o trailer completo De interliminaridade O que você achou De isso tudo No geral, beleza? E se tiver alguma informação Alguma imagem De vídeo Ou alguma coisa Que foi vazada Antes da data Do lançamento Do episódio 1 De interliminaridade Direto do Roblox Aí sim eu gravo E posto pra vocês aqui O mais rápido possível Beleza? Mas enfim, gente Esse foi o vídeo Espero realmente Que vocês tenham gostado dele Beleza? E a gente se vê No próximo vídeo Tá, galera? Então, até mais Falou E até a próxima Um beijo vem cá E fui E falou É nóis Tchau 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 Tchau